Vai pra nós? Segura! Hum, essa é boa demais! É, agora tá com tempo pra me escutar A bola diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora A roupa em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Amar é falso, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Apenha sede de fazer amor Amar é falso, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor Essa é sofrida, hein? Ei, moça, que amor! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora A roupa em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho 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 Valeu, brigadão, gente Esse é muito bom, viu, gente?